E bolão do David, é pro Egídio, o Renato tá no meio, o cruzamento é pro Renato, abriu, tocou de cabeça, chegou desequilibrado na bola. E André Luiz, tem o Frontini, David Braz na frente dele, André Luiz passou no meio de dois, entrou na área, rolou pro Frontini, pode fazer, subiu a bandeira, hein? André Luiz tá livre aqui pelo meio, a bola é ótima na frente, saiu o goleiro David, opa, é pênalti, hein? É pênalti, o árbitro marcou, autorizou o árbitro Ronaldinho, bateu a gole. Gol! O primeiro de Ronaldinho Gaúcho para fazer a festa da maior torcida do Brasil. Que categoria na cobrança de pênalti, é sambadinha. Lá vem Ronaldinho, pode pintar o gol, Ronaldinho bateu, defendeu o goleiro Thiago. Paulo Rodrigues bateu por cima, olha o Felipe trabalhando. Cruzamento é pro Frontini, livre, só que ele cabeceou mal. Leonardo Moura encara a marcação, passou bem, levou no fundo, ganhou, cruzou, olha o David de cabeça, gol. Gol! David! Para explodir de emoção, a torcida rubro-negra, Flamengo 2, Boa Vista, 0. É a bola tocada no meio. André Luiz na direita para o João Wilson, olha o cruzamento, o David de Braz, olha o Frontini tocando no campo, é gol. Gol! O do Boa Vista, Frontini o argentino. E a torcida do Boa Vista está aqui e faz a festa, ele é artilheiro. Aí o Tony, bola no meio da área, olha o Felipe, falhou, voltou o Roberto Lopes, tira a zaga. Alfredo Sampaio pedindo para apertar, e olha o Wellington, de presente para o Frontini, é gol! Gol! Do Boa Vista! Frontini recebeu um presentão do zagueiro Wellington. O Boa Vista empata o jogo em Macaé. Flamengo não tem um jogador ali na área agora. Williams entrou na área, chutou, cruzado, olha o gol do Megaba! Gol! Guilherme Megaba faz a festa, faz ficar aliviada a maior torcida do Brasil. Flamengo 3, Boa Vista 2. Aí o Tony, correu, mandou para a área, olha o Felipe no travessão! Ele tocou e a bola explodiu no travessão!